A Tua De procurar e não achar uma saída É tão sofrido ver alguém perder a vida O desespero toma conta do coração A dor De se clamar a petição não respondida De esperar e ver a vida destruída Concluir que não existe mais o que fazer Mas Ele vem aí e vem pra decidir Se o Teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois Ele tem poder Ele te faz vencer Sim, Ele é o Teu amigo O Seu nome é Jesus Cristo Se foi Ele quem apareceu Depois de quatro dias Que Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Se foi Ele mesmo quem falou Que Ele é a vida É a ressurreição Quando Ele disse Lázaro Sai para fora Ele surpreendeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Quando Ele sente a sua mão Quando não se tem saída Como o chão se perde a vida Ele ainda tem a solução Mas Ele vem aí E vem pra decidir Se o Teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois Ele tem poder Ele te faz vencer Sim, Ele é o Teu amigo O Seu nome é Jesus Cristo Ele foi além da medicina Quando Ele estende as suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Se foi Ele quem apareceu Depois de quatro dias Que Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Se foi Ele mesmo quem falou Que Ele é a vida É a ressurreição Quando Ele disse Lázaro Sai para fora Ele surpreendeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Ele vai além da medicina Quando Ele estende as suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Jesus, Jesus Ele ainda tem a solução Jesus, Jesus Ele ainda tem a solução A solução A solução A solução A solução